Sexta-feira, programa direto aqui da Praça da Alfândega, onde acontece a 59ª Feira do Livro. E aqui na frente do estande da TVE FM Cultura, em parceria com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. A gente vai ter, como sempre, várias atrações, várias entrevistas, vai rolar algum clipezinho, quem sabe, isso o tempo nos permitir. Mas a gente tem vários assuntos também, matérias. E eu não estou sozinho aqui, não, porque o Pia também está por aí. Isso aí, Pia. E aí, Domício, tudo bem? Hoje nós dois aqui no centro de Porto Alegre, nessa 59ª Feira do Livro, nesse dia muito quente que está fazendo aqui em Porto Alegre. As pessoas estão saindo do trabalho e estão vindo aqui para a feira. No programa de hoje eu vou bater um papo com a Tina Tigre e a Eloísa, do coletivo Rua Raça Urbano de Amor. E também a gente vai conhecer mais sobre o trabalho do escritor de quadrinhos de ficção científica e terror, o Carlos Patati, do Rio de Janeiro, Domício. Beleza, beleza. A gente já sai conversando sobre um projeto que é o seguinte, ó. Um projeto que está levando uma saga, a saga Birka, das páginas dos livros para o mundo dos games. A Georgia Figueiredo é a autora do livro. E como é que está sendo? Bom, vamos começar pelo livro, né, Georgia? Tipo, que mundo é esse que está no livro que vai, de alguma forma, ser transformado também em game? Birka é uma saga, como você disse, é uma criação minha, uma tentativa de sair da realidade. Eu escrevo desde novinha e eu sempre tive muita dificuldade com a parte da realidade. Então, Birka foi o jeito que eu encontrei de criar um lugar onde eu pudesse botar toda a minha atividade sem esbarrar em detalhes como geografia, ou fuso horário, ou a língua. Então, eu criei um conjunto de regras, um conjunto de regras que são aplicáveis a cada uma das terras da saga. Cada livro é uma terra, cada livro tem o seu conjunto de regras. E dentro disso eu tenho uma história, eu tenho romance, eu tenho ficção, né, obviamente, eu tenho a luta do bem contra o mal, eu tenho guerras. E daí veio a ideia de gamificar o livro, né, porque ficou muita coisa que não está escrita e que pode ser transformada em RPG, em um game, né. Bom, então, na realidade, tu consegue produzir muita coisa, porque tu já está no terceiro livro, com um quarto em projeto e uma ideia de um quinto livro. Sim, o quarto está quase pronto, né, a Book já publicou três primeiros, né, em digital, em formato digital. Tem o plano de ter o livro físico para quem quiser adquirir dessa forma. E o quarto está terminando em 2014 e eu espero que em 2015 venha o quinto e aí acaba a saga inteira. Bom, e além desse, então, cinco livros, aí tu conseguiste ainda expandir mais o universo, pensando num game para a primeira pessoa, um RPG, no qual tu vai ter histórias que saem um pouco do livro, vai trabalhar outras histórias, isso? É, vai trabalhar uma continuação, né, no livro eu tenho o que eu consegui colocar escrito. O game vai abrir a possibilidade de trabalhar o que está escrito mais profundamente, de ter a jogabilidade do que está escrito, né. O leitor, o jogador vai poder se transformar no personagem, escolher se ele quer jogar pelo lado da magia, porque o livro tem muita magia, que vai querer ser um guerreiro e jogar pelo lado guerreiro do livro também. E a gente abre para coisas que não estão escritas, né, possibilidades que não estão escritas, que vão ser criadas juntos com o jogador, conforme o jogo for andando, né. Conforme a interatividade do jogador. Beleza, então os livros estão por aí, tu tem alguma atividade também na feira com a sessão de autógrafos, alguma coisa para fazer ainda? Não, ontem nós tivemos uma palestra sobre a gamificação, né, e agora a sessão de autógrafos não foi marcada, porque ele está em digital, né, ele não é físico, né. Hoje ele é digital, o físico é uma possibilidade para quem quiser, mas direto no site da BUC escolhe comprar físico, né, mas aí não é a venda assim em livrarias, assim, não. Hoje ele é digital. Bom, então esperamos o game, obrigado pela tua presença, pela tua colaboração, certo? Bom, vamos ver aqui o que temos aqui. Está acontecendo outra coisa que acontece aqui, ó, na Feira do Livro. É o primeiro festival de roteiro audiovisual de Porto Alegre. Está rolando lá no Santander Cultural e faz parte da programação da Feira do Livro, como eu disse. Confira aí a matéria que o Giga fez aí, Giga Narciso, roda aí. Tudo começa de alguma forma. Seja uma semente que germina ou uma ideia que se realiza. Para tudo que a gente vê na TV, no cinema, em audiovisual, alguém começou com um roteiro. E grandes roteiristas também começaram de alguma forma. Giga, fala pra gente como foi o início desse processo de entrar no mundo dos roteiros, né, e quais foram os primeiros trabalhos que tu fez também. Minha experiência de começo de carreira foi absolutamente caótica. Eu prestei vestibular pra agronomia, administração de empresas e humanas. O que eu gostava muito de fazer era escrever. E o que eu gostava muito de fazer, enquanto eu não escrevia, era ver cinema. Aí eu fui descobrir mais tarde que essas coisas se comunicavam, né. Eu poderia escrever para cinema. E aí, logo que eu comecei, depois da faculdade, fiz rádio e TV, todo mundo sai querendo ser diretor, né, o glamour do diretor, porque o diretor faz tudo, manda em todo mundo, né, tal. Mas eu vi que eu não me sentia bem nessa posição, mas sim que eu gostava de contar histórias. Mais do que reger uma equipe, de ter o porre do set, de ficar esperando horas pra gravar, tal. Eu gostava de escrever as histórias. Minha experiência começa com uma necessidade comunicativa muito grande que podia ser canalizada no campo do cinema, da produção de filmes. De alguma maneira, eu tentei encontrar o conhecimento estudando guion, estudando direção de fotografia, estudando direção, porque vi que o cinema era um linguagem muito complexo, que era um arte em equipe e que tinha muitos aspectos. Por tanto, fiz todas as carreiras necessárias para conseguir esses conhecimentos, essas porções. Tenia todos os conhecimentos técnicos, mas que me faltava um conhecimento mais essencial para saber o que dizer com tanto conhecimento técnico. É a dizer, podia ser film, mas film de quê? O que iban a dizer? O que temas iban a tratar? O que problemas humanos iban a abordar? E quise buscar, de alguma forma, conhecimento de uma licenciatura em comunicação, uma maestria. Agora estou em uma etapa de doctorado e ainda não encontro o conhecimento de como pensar o conteúdo para que as produções audiovisuais sirvan, de alguma maneira, a sociedade. A primeira coisa que eu fiz, eu estudava letras na USP, lá em São Paulo, e na época estava muito em voga, mais ou menos em 2000, estava muito em voga Friends, Seinfeld, que era aquele formato de sitcom para televisão. E aí, lá na TV USP, a gente criou uma série que chamava Dois APs, que foi a primeira experiência que eu tive de escrever um roteiro de algo que foi produzido e exibido no Canal Universitário de São Paulo. Aí, depois disso, enfim, em 2000, o Brasil ainda estava no começo da retomada do cinema, então o mercado ainda era muito menor, tinham menos roteiristas trabalhando, menos produções acontecendo. Então, durante um bom tempo, eu trabalhei fazendo roteiro de institucionais, escrevendo para publicidade. Em 2006, que é a grande virada que eu tive na vida, que o Braulio Mantovani, que foi o roteirista do Cidade de Deus, dos dois tropas de elite, eu tive a oportunidade de trabalhar como assistente dele no Vips, que é um filme que foi feito com o Wagner Moura. Aí, a nossa relação foi tão boa que eu acabei assinando o roteiro junto com ele. Eu de assistente, que ia ajudar na pesquisa, a gente acabou se tornando parceiros. Com a mudança da lei da televisão, o que os canais, as produtoras estão procurando é séries de televisão. Então, faz algum tempo que eu estou escrevendo séries de TV. É um momento muito bom no Brasil, esse ano entrou em vigor essa nova lei, chamada de lei das TVs pagas, que ela obriga todos os canais na TV que paga a ter um 30% do horário nobre deles de conteúdo brasileiro, nacional. Então, isso está dando um boom. Todo mundo está desesperado atrás de bons projetos e precisam de bons roteiristas para isso. Queria convidar vocês para virem para o Frapa. Está rolando aqui no Santander Cultural, atividades gratuitas, mesa de debate sobre o roteiro, filmes com roteiros sensacionais, a programação completa está no frapa.art.br. Espero vocês aqui. Falar de improviso para um roteirista é difícil às vezes. Se eu tivesse com um roteirinho aqui, seria tudo mais fácil. Programa Radar, na edição de número 59 da Feira do Livro de Porto Alegre. Estamos aqui na Praça da Alfândega e agora a gente conversa com as representantes do Rastro Coletivo Rua. Estou aqui com a Heloísa, com a Tina Tigre. Tudo bem, querido? Estou aqui com a Heloísa. Tudo bem, Heloísa? Tudo, ótimo. Vamos falar um pouco sobre como é que começou o coletivo de vocês, Rastro Urbano de Amor. O Rua fez um ano, esse ano a gente começou numa intervenção colocando corações em estátuas. Em Porto Alegre mapeamos algumas estátuas e colocamos corações vermelhos para ressignificar essas estátuas, quem são esses heróis que são na nossa cidade. Depois nós mapeamos alguns locais que estavam abandonados, que tinham algum significado afetivo para a gente e dialogamos com poesias escritas a giz, como no Capitólio, no Tutti Giorni, na Praça da Alfândega, enfim. Depois fizemos a parte da serenata, que foi também super colaborativa e fizemos o Sonho Uma Ponte, que foi uma intervenção na Ponte dos Açores, que a gente acredita que é um patrimônio histórico, que ninguém tinha experimentado estar lá de noite curtindo com cinema, com sarau de poesias. Então, esse ano nós estamos repetindo o que foi super bonito o ano passado. Acho que o pessoal experienciou de uma maneira muito afetiva aquele espaço que normalmente as pessoas não utilizam de noite. E Tina, como é que são as pessoas que chegam para fazer esse trabalho junto com você, já que tem música, tem teatro, né? Essa intervenção que vocês vão fazer agora vai ser no domingo às seis horas da tarde, né? Começa às seis horas da tarde, né? A gente não tem uma previsão exata para acabar, mas, assim, esse ano a gente sentiu uma grande diferença no ano passado que agregou muito mais pessoas. A gente, por ser um conjunto colaborativo, a gente descobriu que as pessoas querem participar mais disso. A primeira experiência foi ótima, então agora a gente tem muito mais músicos querendo tocar, a gente tem um grupo de dança, a gente tem um grupo de teatro. As meninas do sarau erótico, vai ser a primeira vez que elas vão fazer o sarau erótico, assim, um espaço aberto. É assim, espero que não chova, né? Que é o que a gente está tentando, São Pedro dar uma chance para a gente. E vai ter o outro sarau normal, tem uma parte para as crianças participarem. Então, assim, a gente já está com quase 1.500 pessoas confirmadas no evento, usando uma rede só, né? O que é maravilhoso, porque aquele espaço ele é maravilhoso, as pessoas não estão acostumadas a usar os espaços públicos, né? O evento vai acontecer na Ponte de Pedra, né? Que é um lugar histórico de Porto Alegre, próximo também do Bar do Tuti, né? Existe alguma relação na escolha desse local? Sim, o Tuti, quando ele mudou para lá, o ano passado, a gente conversou com ele de a gente se agregar, até porque as pessoas que vão lá são super afim de fazer histórias em Porto Alegre, de criar novos ambientes, e aí o Tuti fechou com a gente essa parceria, né? Então, a gente tem a comidinha dele, a bebidinha, banheiro, né? Porque, infelizmente, a maioria dos espaços não tem banheiros públicos, né? Isso é uma carência de Porto Alegre, né? Que a gente sente isso muito, assim, e o apoio também da própria estrutura, da cidade, para o cidadão continuar convivendo na rua, né? Não ficar só preso dentro de casa, né? Heloísa, de um tempo para cá, tem vários grupos ocupando esses espaços públicos de Porto Alegre, né? Tem os blocos de carnaval e outras manifestações artísticas. Por que tu acha que se perdeu, durante alguns anos, aqui em Porto Alegre, essa ocupação dos moradores com a cidade? É, eu fico pensando muito sobre isso, refletindo com outras pessoas, e eu acho que é, pode ser um resquício, sim, da ditadura, ou de uma época, também, pós-ditadura, que foi muito fomentado o consumo dentro de espaços privados, shoppings, galerias. Então, eu acho que esse despertar coletivo de todos esses movimentos que querem aproveitar a cidade de uma maneira lúdica, de uma maneira afetiva, agora vai ter o pessoal das comidas aqui no Largo, enfim, são tantos movimentos querendo desfrutar da cidade e resgatar esse sentimento de pertencimento, porque a convivência, a democracia, o diálogo, o afeto, ele se dá nesses espaços, não são espaços de consumo como um shopping, e eles são espaços de ideias, de circular e de ideias. Então, a gente faz muito isso, a gente é muito apaixonado por essas intervenções em locais públicos, que a gente acredita que tem um valor intrínseco muito importante aí, de afeto mesmo, de cidadania, de política, de certa maneira, porque isso são atos políticos, esses movimentos todos, e a gente acredita que essa é a boa política, digamos assim, de estar ocupando pacificamente, de estar chamando para conversa e para ressignificar esses espaços, de alguma maneira. Legal, Luiz, quero agradecer a tua presença no programa Radar e bom evento, então, no domingo, às seis horas da tarde. Isso, obrigada, querida. Tina, obrigado pela tua participação também. Obrigada, e a gente vai avisar amanhã, no final do dia, se realmente a previsão bombar a chuva, de a gente dar o ultimato amanhã, se vai ter ou não, mas vamos torcer. A gente agradece as meninas do Grupo Rua, elas também fazem parte do coletivo Serenato Iluminada, que faz o evento no Parque da Redenção. A gente faz um pequeno intervalo e já voltamos com mais radar, direto aqui da 59ª, na Feira do Livro, em parceria com a TVE, FM Cultura, junto com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Obrigado.